Salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo no canal de Como Mexer no Equipamento Clarionete. O vídeo de hoje, gente, vamos falar mais sobre Wi-Fi Plus. Sim, Wi-Fi Plus, você tem? Você ainda não tem? Ou você tem e não sabe o que é Wi-Fi Plus? Sim, gente, eu fiz uma enquete essa semana na aba Comunidade e 53% dos votos foram relacionados ao desconhecimento desse serviço do Wi-Fi Plus. Então você que não sabe ou quer mais informação desse serviço do Wi-Fi Plus, cola aqui comigo, assiste o vídeo até o final, que eu vou tentar te explicar da melhor maneira possível para você tirar uma noção, uma ideia do que se trata o Wi-Fi Plus. Se vale a pena contratar o serviço ou não. Então vamos lá, gente, vocês sabem que eu não enrolo, vamos direto para o assunto. Tem três equipamentos aqui, gente. que eu trouxe aqui para o vídeo, que dois deles possuem a tecnologia Wi-Fi Plus e tem um que não possui a tecnologia do Wi-Fi Plus. Então vou mostrar os três equipamentos, mas antes de eu mostrar para vocês, vou fazer um convite mega especial. Você que está me assistindo agora, caiu de paraquedas aqui no canal de Como Mexer no Equipamento Clarionete, não é inscrito? Corre agora, aperta esse botãozinho vermelho, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vocês ativam o sininho, vocês vão receber conteúdo toda segunda-feira, toda semana, aqui no canal de Como Mexer no Equipamento Clarionete. Beleza? Feito esse convite mega especial, vamos ao que interessa no conteúdo. Esse modem aqui, gente, por exemplo, ele não tem Wi-Fi Plus. Esse não tem. Você que tem a velocidade de 70 megas para cima e tem esse equipamento na sua casa, você tem o Wi-Fi Plus, beleza? Você tem de 300, 250 até 1 giga, tem esse eletrônico aqui, você também tem, sim, o Wi-Fi Plus. Agora, o que é o Wi-Fi Plus como mexer no equipamento clarionete? Gente, o nome é um nome bonito, um nome bonito para ser comercializado, mas o que é o Wi-Fi Plus? Wi-Fi Plus, gente, nada mais nada menos que a rede de 5 GHz. Sim, ela se trata de uma rede diferenciada, sim, sim, com certeza. Por que ela é uma rede diferenciada? Gente, a rede de 5 GHz é uma banda maior, mais larga, então, com isso, ela te dá um desempenho muito melhor que a 2.4, que é uma rede sobrecarregada, uma rede universal. Então, com isso, você que está perto do Moda, que eu sempre falo isso, está querendo assistir um filme em 4K, quer jogar online, quer ver o streaming e etc., fazer live e etc., a rede de 5 GHz, ela é muito recomendada, sim. Ah, eu tenho 35 MB, eu sou cliente antigo, eu tenho 35 MB, eu tenho 15 MB, 10 MB. Então, infelizmente, você não tem Wi-Fi Plus, mas eu só posso ter Wi-Fi Plus se eu aumentar a velocidade? Sim, gente, eu não estou vendendo, eu não vendo nenhum tipo de serviço, eu só trago informação. Por quê? Muitas das vezes, você já tem um telefone moderno, um computador, um notebook moderno, mas você tem essa velocidade antiga, mas você não sente aquela coisa, pô, eu sempre tenho um probleminha aqui, outro ali, por quê? Você já tem um eletrônico moderno, ok? Só o que está acontecendo? É feito um conflito, né, gente? Por quê? Com isso, o equipamento é antigo, a tecnologia dele não é tão avançada e você está perdendo. Ah, eu tenho essa tecnologia, mas eu tenho o meu eletrônico antigo. É vice-versa, gente. Temos que acompanhar a tecnologia. E o canal aqui de como mexer no equipamento clarinete, ele sempre está aqui para te ajudar com a informação verdadeira. Por isso que eu botei a verdade sobre o Wi-Fi Plus na capa do conteúdo, para te trazer essa informação, que muitas das vezes, você pode achar uma coisa e depois você falar assim, poxa, não é nada daquilo que eu esperava. Então, através desse conteúdo, eu quero saber agora de você, que já tem o Wi-Fi Plus na sua casa, corre na barrinha dos comentários, deixe seu comentário, se realmente é tudo aquilo que você esperava, supriu suas necessidades. Se não supriu também, você cola na barrinha dos comentários, que o seu comentário aqui no canal tem uma importância muito grande. E com isso a gente tem uma noção que se realmente isso que é vendido ou falado, realmente ele tem o seu potencial. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu gosto bastante, mas eu tenho certeza que quando eu boto na rede de 5, as coisas aqui acontecem mais rápido, os vídeos abrem mais rápido, tem uma qualidade boa sim. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo essa gravação, eu estou na rede do Wi-Fi Plus, na rede de 5 GHz, sempre faço as gravações na rede de 5 GHz. Então assim, gente, ao meu ver, é um diferencial ter sim o Wi-Fi Plus, mas não são todos os equipamentos que possuem essa tecnologia. Por isso que eu fiz questão de correr para trazer, porque eu fiz uma enquete, mais uma vez, lá na aba do Comunidade, você que é inscrito no canal, você já está sempre participando das minhas pesquisas, das minhas enquetes. Então eu vi que 53% não sabia o que era o Wi-Fi Plus. Então é o meu dever trazer aqui para você uma informação com credibilidade e qualidade para vocês ficarem por dentro sim o que é e o que não é. Beleza, gente? Então assim, já vou pedir o seu like, desce o dedão no like aí para esse conteúdo chegar para mais pessoas que também têm essa dúvida, se vale a pena ou não ter. Se eu quiser trocar a minha velocidade, eles vão trazer um modem que vai obter essa tecnologia? Vai. Se você aumentar, eles vão trocar, vai ser feita uma troca de tecnologia na sua casa. Beleza, gente? Então o meu dever aqui é sempre trazer o melhor do serviço, o melhor do conteúdo no serviço da Clarionet para você, no conforto da sua casa. Beleza? Lembrando agora, gente, tem agora o Super Valeu. Sim, agora tem o Super Valeu. Se você gostou desse conteúdo, quiser fazer o Super Valeu, clicar em um botão de Super Valeu também, você vai ajudar muito o canal a desenvolver mais conteúdo para você. E sempre lembrando, gente, conteúdo toda segunda, toda semana aqui no canal. Beleza? Então espero ter trago a informação que você buscava. Espero eu que tenha sanado algumas dúvidas pendentes. se você tiver com mais dúvidas, você pode colar na barriga dos comentários, deixar o seu comentário, que eu tento responder sempre da maneira possível, porque tu sabe que às vezes a gente não está naquele ato que você comentou, te responder, mas eu tento responder todo mundo que participa do canal, participa do vídeo. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!